Vamos mostrar como é que tá a praia nesse exato momento, início de tarde. Como é que tá, hein? Será que o povo tá indo mesmo pra praia no dia de hoje? Leonardo, é com você. Olha, Diego, o povo tá chegando por aqui com força total. Eu estou exatamente aqui no arco da Orla da Atalaia, sem dúvida, um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui de todo o estado. E por aqui o movimento é intenso desde as primeiras horas do dia. Vou pedir pro Hudson mostrar aí. O movimento é grande na areia e também aqui, é claro, no calçadão da Orla. Nesse momento, nesse tempo, tem muita gente que aproveita aí pra vender, pra comercializar aqui. E eu já conversei, inclusive, com alguns comerciantes. Estão comemorando a chegada de turistas aqui na capital. A expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui em Sergipe é de uma ocupação de 90% aqui da rede hoteleira no estado, nesse Réveillon. O que é muito bom pra economia, né, de todo o estado. E a gente tem visto gente aqui de todos os locais. Já conversei com pessoas aqui de Maceió, com pessoas de São Paulo. Tem gente de todo canto. Você, boa tarde. Você é de onde? Campo do Brito. Campo do Brito. Encontramos gente aqui do interior do estado do Agreste. Como é seu nome? Juliana. Juliana. Chegou agora ou tá saindo da praia agora? Não, vou chegando pra curtir, né? O feriado, é. Campo do Brito tem uma barragem lá também, bastante famosa. Mas pra quem quer tomar banho de mar, tem que vir pra quê? Tem que vir pra praia. Boa praia, bom feriado pra você. Pra você também. A galera tá chegando, Diego. Tem gente do interior do estado, tem pessoas de outros estados também. E segundo os comerciantes, né, a expectativa é que esse movimento grande, que a gente consegue observar aqui nessa passarela, o fluxo é intenso. Muita gente indo e vindo da praia agora. A expectativa é que esse movimento, ele continue também durante a noite, né, já que aqui na Orla tem bares, tem restaurantes pra quem quer tomar um açaí, pra quem quer comer um pastel e pra uma feira de artesanato, né, a gente tem... A nossa cultura, o nosso turismo bastante em evidência nesse ponto da capital. E é claro, num feriado em que as famílias estão aí reunidas, tem muita gente de outros estados, muita gente aproveita pra, é claro, conhecer aqui as nossas praias que foram aí afetadas há tão pouco tempo pelas manchas de óleo, que acabou prejudicando, né, o turismo agora volta a respirar e isso, é claro, é muito bom pra todo mundo, inclusive para nós aqui em Sergipanos, que ficamos muito felizes em receber turistas e em, é claro, poder aproveitar um pouquinho da praia. Eu mesmo tô só esperando acabar aqui o plantão pra chegar aqui e tomar um pouquinho de banho de mar. Segue com você, Diego. Feliz Natal e ótimo feriado pra você. Valeu, meu filho. É o que eu vou fazer também mais tarde, viu? Vou na praia, vou pegar o resto de ceia, fazer minha farofada e curtir a vida. Bom feriado pra você, Feliz Natal.